Salve rapaziada frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão Vamos pra um arranquezinha, vamos cair aqui logo na treta Você que caiu de paraquedas no vídeo, deixa aquele likezão gostosinho vai Deixa o likezão, se inscreva no canal e vamos pra partida doidão Bora cair, quem tá comigo? Moro e Rai, abra lá comigo bebê, abra lá comigo Deixa o like bebê, deixa Ai bebecinho Oxe era eu que ia pular doido, pensei que tinha passado a calma Nossa eu sou muito doidão velho, eu tava aqui conversando Conversando com a galera Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês É, umas dicas de rush Diga aí Rai, o que você quer? Eu quero Brasília Vambora bebê, bora brincar, acho que os caras viram que você tá caindo aqui Eu acho que, eu acho que vocês, vocês É Os caras viram que vocês estavam caindo aqui e resolveu vazar fora mano, não tem ninguém aqui Não, eu gosto dessas coisas E aí Rai, tu vai dar Rai já? Vai dar umas dicas hoje ou fora fora? Tem cara ali, tem cara ali Tem umas dicas insana De como Segura aí galerinha Opa, coletinha Opa, coletinha Tem cara lá embaixo, viu Qual arma você tem Rai, ó Aqui embaixo ou aqui, você fala? Lá no padô Tem cara ali? Opa, coramba Opa, a K14 Opa, a K14 é boa Acho legal Achei esse cara Ah, esse cara Quem conhece Rai Anderson aí, gente? Vocês conhecem Rai? O maior papador da face da terra O cara que não deixa um kill pra você Olha, faz lá, tu tá fazendo os pessoal ficarem com essa forma aí Mas você Você, Rai Ó, vocês podem ver na partida Se Rai no papar uns dois kills meu Eu digo que É milagre É milagre Se Rai no papar Pelo menos uns dois kills meu Eu gosto de cair logo na treta, mano Quando logo tem a tretona insana Mas não tem nada aqui, velho Mano, pra cá Pro meu lado Onde tá Tem cara aqui, mano Se eu vier ali pra cá Tô indo aí Ó, a K2 aqui, ó Coronha 2 aqui, ó Coronha 2 Minha rei também aqui Opa Se alguém quiser abrir pode Ó, tô tretando pra ali Olha lá Tô tretando por ali, ó Bora, bora, bora Tão tretando Tão tretando Tão tretando Tão correndo Vada, vada Isso que vocês gostam, né, galerinha Ó, a treta, doidão Onde é? Lá pra baixo Eu não fui pra Aí, ó Lá Lá na casa de Rai Já vi Já vi Já vi Dá pra nós chegar Maçã, né Bora Posso upar aqui Ou vocês vão upar? A Rai tá upando Vou upar Não Rai, não Rai Qual o seu colete, Rai? Não, mano Eu tô de colete 1 Não compensa, mano Ah, compensa, não Oitinho por 2 Não deu 2 Ou nada Eu ia upar Pra não deixar pra ninguém Entendeu? Opa Opa Tão trocando com outros caras aqui, ó Cheguei, cheguei Tão trocando com outros caras Lá na casa Tô vendo os caras aqui Tão na casa Ele chegou lá, ó O brabox Brabox Já vai finalizar, ó 1, 2, 3 e... 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 Ele tá na casa de madeira Lá debaixo Ele tá naquela madeira Lá, é? Uhum Você gosta da madeira? Isso que pinho Ele gosta Opa 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 Que isso Tá só lá embaixo, ó Agora eu tô sem gelo, véi Não gosto de rixar assim, não Eu sou doido Mas nem tanto Só isso não Vai, vai Vai, vai Dê a cara a tapa Que eu fico só dando Opa Opa Pera aí, doidão Pera aí, doidão Pera aí, Rai Tem um cara aí, Rai Cuidado Bora Desliguei Tá atrás da cerca lá, ó Tô indo Bora nós três Tá cercando Ai, ai Tomou dois capas Deitei Boa, bebê Vai com o Rai Vai com o Rai Que Rai é doido Pego Rai é doido Já foi sozinho Ah, vou doido Nossa, eu não gosto Eu não gosto Essa arma tem uma movimentação Muito ruim, véi Eu não gosto, véi Da P90 O cara não consegue Se movimentar gostoso Até a 12 O cara se movimenta melhor Se alguém achou O P40 aí Não Bora tropinha Bora que a gente A gente pega Olha que meu toque aqui Eu tô de colete quatro Vocês tem gelo aí Vocês tem gelo aí Tem gelo Soltaram os attack dog Aí foi Não, Rai Tu não quer É melhor tu coisar, Rai Tu usar o bagulhinho amarelo Que eu tenho dois aí, ó Acho que é 40 Ah, não Tenho três aí, ó Tá com 27 de unida Tem capa três aqui, ó Tem capa três aqui Rapaziada Deixa o likezão Se inscreva no canal Valoriza o Fra-Fra aí, bebê Dá uma moralzinha, viu Sem sacanagem, mano Chega junto com nós O bonde é um só, família Alguém quer 4x? Não Então eu dou Dropelson aqui, viu Alguém quer kit? Tenho sete Tô com oito Um dez aqui Qualquer coisa Rapaziada, bora Taddy treta Mas tu tem mochila Alguém tem mochila Tem dois ali, Rai Eu acho que é dois Que tem aqui Eu acho Não tenho muita certeza Mas eu acho que é Estão treitando, bebês É Não, não Pegou? Tem dois aqui, Rai Peguei Peguei uma E aí, qual é a cal? A cal? Que pergunta besta Não, qual é a cal? A cal é treta, bebê Ai, bebê Eu gosto de treta, bebê Agora procurar Agora procurar Aí, tropa Não se esqueça Que as lives Já tão rolando, viu Tô fazendo aqui No YouTube também E Vou pra alguma plataforma Comenta aí Comenta uma plataforma Massa pra poder Streamar lá pra vocês Só pra gente Bater aquele papo Trocar aquela ideia Diga aí Comenta aí Deixa nos comentários Vai matar uma plataforma É massa Diga aí Vou deixar vocês Pensando no cara Que não tá afim De perder o colete Eu Tem que ter um cara Que não quer morrer Pra dano Ah, mano Alguém quer estoque De três? Eu quero, bebê Eu tô com um Nossa, o três Vai deixar minha Minha P40 Bem firmezinha Posso pular Procima do cara Que Que eu não erro o tiro Estoque te dá estabilidade Tropa Você liga aí Pode dar estabilidade Na hora de você Pegar a arma Ela fica mais gostosinha Sabe Aquela arma mais levinha Mais delicinha Abla comigo, bebê Te liga Te liga nas dicas Doidão Doidão Paseada Antes de mais nada Eu jogo no Gamepad, tá? Esse Gamepad é um Flyd Flyd Apex Aplicativo dele É dele próprio, né? Não é Aplicativo de terceiros Nada, nada É dele mesmo E Também Se você quiser ter um Igualzinho Meu É só você adquirir Na Flyd Brasil, bebê O link tá na descrição Flyd Brasil É sensacional Tem que respeitar, viu? Chega A forma mais rápida De chegar, viu? Ele vem direto de FAPRO Vem da China Pra tua casita, bebê Então Aproveita aí 100% Qualidade Tem que respeitar A Flyd, meu parceiro É a melhor e pronto Não tem outro Se tiver outro Você comenta aí, bebê Que eu saiba Não tem, não Cava 3 aqui, ó Já tem Ei Bora caçar Acho que aqui pra cima É melhor A gente achar a gente aqui, ó Bora Tem Gamepad aqui Alguém quer Gamepad? Vocês tem gelo Eu quero, Rai Trai aí Mano, eu não posso falar Muito alto, não Porque Como já tá à noite, né? Já são mais ou menos Meia noite é que achei Venha Quase meia noite Os vizinhos Chama a polícia pra mim Aqui pro carro Aqui pro carro Aqui pro carro Aqui pro carro Papaduno diferenciado Aqui, ó Aqui, ó Mande Ai É mute, é mute Ah, para também Quem foi? Foi Rai? Foi Rai? Deu escapa Deu escapa Poxa, é mute, é O cara tá leve Poxa, gente Poxa, gente Poxa, gente Poxa, credo É mute, é É mute, mano É mute, mano É bot, mano Os caras É tudo bot, velho Vem aqui, galera Vem aqui, galera Vem aqui Que meu tiro Que meu tiro nem pegava Acho que é porque Eu tô aqui Em cima do morro Aí a sensibilidade Fica um pouco troncha Chegando aí, bebê Aqui em cima da casa Alto e baixo Olha, vocês estão vendo, gente Onde Rai tá? Onde Rai tá, mano? Olha onde a gente tá Tretando, hein, Moura E onde Rai tá? Tem condições Não, eu matei Me escondi aqui, ó Os aqueles Lá em cima Tem cara aí, é? É dois Vem, vem, vem Um frozen aqui, meu amigo Amarelo Oxente Alto e baixo Tô correndo, tô correndo Essa amarela aqui, Rai Olha o gelo lá Tenta tirar o cara de trás Do sofá aí Tenta tirar com gelo Tem gelo? Ele não tá mais no sofá, não Deixa eu ver o que ele tá Tá não Ah não, tá não Vamos ruxar Tem granada? Vai Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Espeito frafrado Dancinha, dancinha, dancinha Rapaziada Isso não é apelação, viu Rapaziada Isso é capão, família Deixa o likezinho aí Compartilha o vídeo Demoral pro frafrar aí, bebê Gravando ao vivão pra vocês Sempre, sempre Sem enrolação Eu já peguei coronha 3 Ah não Só tinha uma coronha 3 Vou colocar o bipod aqui Porque assim, bebê Fica mais gostoso Ai, que delineio, senhor Hum, bipodito Esperei você, viu Embora que a safe vai vindo doendo É o certo, Rai É o certo, cara Comunicação É A gente se comunica Habla comigo, bebê E tudo dá certo, bicho Tá ligado? Né Não, família Diga aí Eu tô com um 6 Tem quantos mourinhos? 5 Ui É a Frozen Nós somos Nós somos os personagens Da Era do Gelo Eu sou a Frozen Eu sou a Frozen Eu sou a Frozen O Mora é o Cid É o mais bonito Ah, velho Que que é isso, bebê A gente joga sempre Du vs Squad Tri vs Squad Eu, Mourinho E o E o Rai Hoje faltou o Jean Jean que joga com a gente também Ele não tá aqui hoje à noite Ele foi namorar Perdeu lugar Prazer em game Mas Eu vou deixar até o link do canal de Jean Aí no comentário Aí na descrição Jean é parceiro da gente aqui Joga todo dia comigo e tal Vão lá, vão lá Fortaleça o mesmo lado Dê uma moral pra ele Siga O moleque tá sempre trazendo dicas aí Com o Gamepad Ele futuca lá Mexe, cara Ele descobre cada coisa Então Dá um pulinho no canal dele lá Fortaleça o cara lá Chega aí, chega aí, chega aí Vocês tão fazendo o que aí? Perda de fazer Tem cara aí Ai, a dungeon Será que ela cai dentro da barraca? Calma, não é só a Frozen Se alguém atirar em mim E ela Cadê os caras, velho? Oi, família Tamo junto É nóis A gente quer que eu morri tudo, mano Não é, mano Sem graça, é isso Não gostei Que jeito Olha aí, ó Doze só Aí é sacanagem Ó, eu acho que já vem alguém da ponte aí Com certeza Ó, a outra morreu Ah, é sacanagem, né? Tem cara que... Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não vou granada aqui, ó Calma aí, calma aí Vai só no... Ó lá, na casa, na casa Tomei de AW Tomei de AW Ui, delícia Que delicião Cara, me deu de AW O cara é violento, doidão Violento Vamos ruxar, bebês? Bora, bebês Partiu, bebês Ui, acha que é bom, né? Bora, bora Bora pro play Tá, casa verde Casa verde Vamos subir Ó, carregou a arma já Vamos ver se tem alguma coisinha pra explodir aqui, ó Você que jogou? Eu Então vem comigo Cheguei, cheguei, bebê Cheguei, cheguei Cheguei, chega Derrubei um já Nossa, botei um gelo, nada a ver Tudo bem, é assim mesmo Quebra, 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 quebra Quebra Credo, família Na moral, foi feio isso aqui Levinha aí Eita, que feio Outra, jogaram granada aqui, velho Jogaram granada Sobe, sobe, sobe Ah, vai finalizar, eu Não, sério Se vocês não der boial, eu vou ficar nervoso com vocês Se não der boial, eu vou ficar nervoso, Rai Dois Olha o outro É só eu cair, velho Vocês não seguram a onda É mó sacanagem isso Deixa o likezão Eu vou postar mesmo assim, viu Tamo junto, é nóis Foi por causa da granada, viu Família Foi por causa da granada, viu Compartilha e se inscreva aí Tamo junto Tchau 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 Tchau